Olá, galera! Bem-vindos a mais um vlog desse canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Acabei de acordar. Acabei não. Tenho uns 40 minutos que eu acordei. Já tomei café. Já lavei o restinho da louça que tinha em cima da pia, que era bem pouquinha, porque ontem à noite eu já tinha deixado a casa organizada. E hoje é um dia que a gente vai fazer algumas coisas legais. Eu vou hidratar o cabelo, vou dar um tapa legal na casa, dar uma organizada. Não vai ser uma faxina, não. Vai ser só uma organizada mesmo. E mais pro fim do dia nós vamos a Taquaro Sul, porque é aniversário da minha prima e a gente vai pra lá e vai ser muito legal. E eu vou registrar esse momento. Então vou levar vocês comigo pra nossa aventura de hoje. Tchau, tchau. Gente, banho tomado. A casa tá limpinha. Cozinha tá arrumada. Também meu banho já hidratei. meu cabelo tá aqui secando natural. E agora eu vou fazer um sanduíche pra me comer com o telo. Já tô aqui pensando o que que eu vou fazer de almoço. Vou fazer um sanduichinho aqui rápido. Tô com fome, gente. Tô acordei cedo e comi só duas torradas dessa aqui, ó. Café. Aí agora eu vou fazer um sanduíche. E aí eu vou comer com o telo. E é isso, basicamente. Aí depois, gente, eu vou pegar a roupa que tá seca ali do varal, já vou arrumar e já vou aproveitar que eu vou estar mexendo nas roupas e vou separar as nossas roupas da viagem, né, do passeio. Vamos colocar assim. Porque não é uma viagem, é um passeio. Separar a roupinha pro telo dormir, pra ficar amanhã, roupa pra mim dormir, pra mim ficar amanhã, enfim. Então eu vou comer. Aí eu vou separar essas roupas, deixar tudo pronto. O que eu vou levar, deixar as bagagens arrumadas. Já vou colocar até no carro, pra facilitar a minha vida. Vou fazer o almoço. Aí quando até eu dormir, eu vou ver se eu consigo fazer minha unha. Porque é o prazo que eu tenho de fazer a unha. E se eu não conseguir fazer enquanto ele estiver dormindo, eu não vou conseguir mais. Agora eu vou comer aqui. Aliás, eu vou botar ali pra fazer o hamburguizinho, o sanduíche. O sanduíchinho tá pronto. Metade pra mim, metade pra Teteu. Coloquei um café aqui pra mim. E ele quis comer banana, né, Teteu? Fala oi, você não apareceu no vlog hoje. Oi? Tá ali assistindo o desenho. E agora a gente vai comer, né? Encher o bucho pra poder voltar a trabalhar. É isso, meu povo. Eu faço um, porque a Teteu não come um todo. E é bom que eu não como muito também. Então um só pra gente é o suficiente. Separei pro Teteu um conjuntinho de frio, porque eu não sei como tá o clima lá. Duas troquinhas de conjuntinho. Esse e esse, ó. Caranguejo. E esse aqui da Motociclers. Vou levar um pijaminha, que é esse aqui do Olaf. Já tá aqui dobradinho. E vou levar umas quatro cuequinhas. E também tô levando fraldas ali, ó. Não é muito. Acho que são seis fraldas. Que é pra ele dormir hoje à noite, né? Talvez amanhã a gente for sair pra algum lugar e colocar. Se precisar, tem. Vai que dá um teriri nele. E vou levar também o lenço umedecido dele. A escova de dente. E é isso. O perfuminho. Bem básico. A gente volta amanhã mesmo. Então eu vou levar pouca coisa. Gente, até dormiu. E eu vou fazer o almoço aqui. São onze e meia. Ele tava muito enjoado. E aí eu decidi colocar ele pra dormir, sabe? Ele tava muito chorando. E comecei a perceber que era sono. Que era cansaço. Aí eu falei, ah, que ele vai lá e dormi. Eu vou fazer o almoço. Quando ele acordar, ele almoça. E aqui, ó. Triturei o alho com a cebola. O meu trituradorzinho aqui. Que eu amo. E eu vou colocar uma colher aqui de alho e cebola. Bem generoso. Pra fritar. Gente, eu amo. Amo, amo, amo. E aí eu vou rechear com o alho e cebola, né? Vou fritar e depois eu vou colocar o piqui. Vou colocar feijão. Vou fazer feijão com piqui hoje. O frango que sobrou eu já cortei. Tá ali que eu vou rechear ele também com cebola. Bem gostoso. Fazer ele meio que fritinho, sabe? Só pra dar uma refogada. E fazer um arroz. E é isso, gente. Vou terminar de fazer o almoço ali. O Teusinho tá dormindo. E mais tarde eu volto com vocês. Vou cozinhar. Vou buscar o Wesley lá pelas duas e meia, mais ou menos. Ele vai vacinar hoje. A segunda dose. E aí eu vou buscar ele lá. E três, cinco horas a gente vai pra Tecora o Sul. O dia hoje tá sendo isso, basicamente. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha quem apareceu. Ali, ó. Opa Bimi! Opa Bimi! Gente, já são duas da tarde. Opa Bimi! Opa Bimi! Que isso, menino? Opa Bimi! Opa Bimi! São duas da tarde. Já almoçamos. Até acordou. Meu olho tá doendo muito. E só inchando mais e mais. Tô preocupada, cara. Um bambê. Mas, enfim. Já almoçamos. Já lavei a louça do almoço. Agora eu tô aqui no chão, gente. Porque eu tô separando as roupas que eu vou usar agora. Que eu vou usar à noite do aniversário. Bom, eu acho que eu já vou pronta pro aniversário. Porque a gente vai sair daqui já no fim da tarde. O aniversário é às sete da noite. Vamos sair daqui por volta das cinco e meia. Até chegar lá já tá quase na hora. Então eu acho que eu já vou pronta pro aniversário. Eu vou levar a roupa pra dormir. Vou levar a roupa... Você quer tirar um pote? Você quer tirar um pote? Dá um beijo, minha mãe. Vídeo, amor. É vlog pro canal. Fala oi, gente. Oi, gente. Fala tudo bem? Oi. Fala eu acordei. Acordei. Fala, o que você quer falar? Fala. Enfim, aí eu vou levar uma roupa pra dormir. Uma roupa pra ficar lá amanhã. Que eu acho que vai tá calor de dia, não sei. Mas enfim, é isso. E aí eu vou separar aqui as roupinhas. E daqui a pouco, gente, eu tenho que ir lá buscar o Wesley. Porque ele vai sair do serviço agora. Duas e pouquinho. Vai lá pro... Pra um lugar que tá vacinando o pessoal. Ele vai tomar a segunda dose, né? Da vacina dele. E aí eu vou buscar ele. Ele vem pra cá, vai comer, vai se arrumar. E aí a gente toca o barco pra Taquaruçu. Então é isso, gente. Ó, meu cabelo tá todo descabelado. Eu tava deitado ali com o Theo assistindo o desenho. Gente, tô indo lá buscar a Wesley. Vacinou a horinha. Demorou demais. Mais do que a gente imaginou que ia demorar. E agora eu tô indo lá buscar ele pra gente poder se arrumar pra ir pra Taquaruçu. Porque eu achei que ele ia sair, tipo, umas três horas. E já são cinco, gente. Muita gente tá na fila. E aí eu tô indo lá buscar ele agora pra gente poder descer, né, Theo? O Theo tá aqui sentado no banco do passageiro. Senta, filha. Por favor. E aí eu vou lá buscar a gente buscar esse camarada pra gente poder se arrumar e ver se chegar a tempo, né? O lookzinho que eu vou usar no Niver de Gabi. Uma rasteirinha básica, um shortinho. E um lookzinho de uma blusinha. Enfim, estamos indo, gente. Depois de muito esperar. Esse já chegou, já banhou. Tá com o braço rasgado. O meu é feito foi assim, ó. Sabe o que a gente tirou o álbum? Theo tá ali já assistindo o desenho dele. E eu estou pronta a produzida. Para o aniversário. The Gabi! Vou ser só um rimeuzinho mesmo e um batom. Tá muito calor pra maquiar. E vamos embora, gente. Vamos embora porque já é tarde, já. É passar daqui 5. Não sei nem que hora é essa. Mas essa já é umas 5h40, né? Mas não é... Enfim. Vamos seguir a viagem aí pro nosso aniversário. Tchau. 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 Tchau.